Landim garante estádio do Flamengo com 80 mil lugares, setores populares, sem cadeiras, inspirado nos estádios do Real Madrid e Borussia Dortmund. Presidente afirma que já tem o dinheiro para comprar o terreno à vista no leilão da prefeitura. Mandatário toma a decisão sobre o futuro de Gabriel Barbosa. E Cruzeiro prepara a proposta milionária para contratar o Camisa 99. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal, Rafa Flamengo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Flamengo, 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem o Uruguai goleou a Bolívia por 5 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. E eu vi a maior exibição de um jogador de futebol nesta Copa América. E olha que eu estou acompanhando todos os jogos, porque eu gosto muito de futebol. Estou vendo Copa América, estou vendo Eurocopa, jogos do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Fluminense está com a lanterna na mão. Perdeu para o Vitória no finalzinho. Ô, Fluminense! Demitiu o Diniz, está lá o Marcão, coitado, Fluminense. Vai lutar para não cair esse ano, hein, gente? É o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Bom, mas falando do Uruguai, a maior exibição que eu vi ontem do Nicolas de la Cruz. Como joga a bola o Nico? Foi o destaque da equipe Celeste. O camisa 18 do Flamengo cobrou a falta para o gol do Facundo Pelistre. Deu assistência para o Maximiliano Araújo e fez aí chover ontem contra a Bolívia. O Arrascaeta entrou no lugar do de la Cruz aos 43 minutos da segunda etapa. E ele só entrou para dar uma assistência. Ele cobrou a falta na cabeça do Betancourt. E aí, o quinto gol do Uruguai-Uruguai amassou ontem. O de la Cruz jogou uma barbaridade. Que saudade, que saudade do de la Cruz e do Arrascaeta. O Matias Vinha jogou os 90 minutos e Varela ficou apenas no banco de reservas. Olha, eu penso que o Uruguai vai longe nessa competição na Copa América. O Uruguai tem chance, inclusive, de ser campeão, né? Eu vejo aí duas grandes seleções, o Uruguai e a Argentina. E o Flamengo vai ficar aí desfocado por muito tempo, né? Cada vez que o Uruguai for avançando, o Flamengo vai perdendo aí desfalques nos jogos do Campeonato Brasileiro. Posso dizer a real para você que está me acompanhando. Eu achei que eu ia conseguir torcer contra eles, mas não dá. Não dá. Não dá, cara. Ver os caras jogando, o Arrascaeta, o de la Cruz, o Matias Vinha. Eu não consigo torcer contra os jogadores do Mengão. Então, vai lá, arrebenta. Vamos com tudo. Mas que dá saudade. Ah, dá. Que saudade do Arrascaeta, do de la Cruz, do Matias Vinha. Bom, ontem o presidente Rodolfo Landin participou de um podcast do João Guilherme, narrador. Toca a música, é gol do Mengão. João Guilherme ontem explodiu na audiência. O Landin falou sobre tudo, tá, gente? Estádio, Gabigol, falou sobre a situação do Dorival Júnior, enfim. Eu peguei aqui os principais trechos dessa entrevista do Landin. Quando ele fala sobre estádio, é uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. O Flamengo está cada vez mais próximo de comprar ali o terreno do gasômetro, através do leilão, o Rodolfo Landin, presidente do Flamengo, detalhou que o torcedor pode esperar da construção, que poderá ser definida como muralha rubro-negra, com setores populares sem cadeira. O clube projeta aí a criação de dois setores populares, localizados atrás de cada gol, onde o torcedor acompanhará a partida em pé. A construção do estádio do Flamengo terá a inspiração do Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund, e o Santiago Bernabeu, do Real Madrid. O estádio do Borussia tem aí essa arquibancada popular, atrás dos dois gols, né, e o do Real Madrid pela construção mais vertical, em função do tamanho do terreno. Palavras de Landin, daria um estádio para 80 mil pessoas, pelo estudo que a gente fez até agora. Tem que avaliar aspecto arquitetônico, legalidade. Uma promessa que a gente fez para a torcida é que, dos dois lados, vai ter uma área que a torcida vai assistir o jogo em pé. Ingresso mais popular, uma promessa que a gente vai manter. Terá dois setores populares, os dois atrás do gol. Mas um lado, um pouco mais do que o outro. O estádio do Borussia Dortmund tem a parte de trás do gol. Muralha e a rubro-negra, vai ser um caldeirão. Jogar lá vai ser mais difícil que o Maracanã, comentou aí durante a participação do podcast do jornalista e narrador João Guilherme. O clube acredita que o lance mínimo no leilão da prefeitura será de 150 milhões de reais. e o Flamengo tem já esse dinheiro. Se for 150 milhões de reais, o Landin diz isso aqui. Eu tenho esse dinheiro em cash, no caixa, à vista, para pagar no leilão. A gente faz toda a nossa previsão orçamentária. O Flamengo está preparado para isso. A gente não terá problema nenhum para desembolsar esse valor para pagar por esse terreno. Olha aí, informação boa do Landin. Na hora do leilão da prefeitura, o Flamengo acha que o lance mínimo do leilão será de 150 milhões. Como o Flamengo é o único, talvez, interessado na aquisição desse terreno para construir o estádio, o Landin falou que 150 milhões está aí já no Pix. Faz na hora. Então não tem conversa. É uma boa notícia aí para a galera que está animada com o estádio do Mengão. Gostei muito dessa informação de setores populares atrás dos gols. A torcida cobra muito isso. Tem muita gente que não tem condição de pagar 60, 70, 120 reais no ingresso. Então acredito que vai baratear muito ali. Principalmente nesses locais atrás de cada gol. É que a galera vai acompanhar o jogo em pé, vai estar mais próximo do campo, vai poder gritar, cantar, empurrar e deixar o adversário tonto. Tremendo. Bom, o Landin falou também sobre a situação do Gabriel Barbosa. Contrato do Gabigol com o Flamengo. Vai encerrar em dezembro desse ano. E o clube aí até busca renovar um vínculo com o centroavante. E aí o que chamou a atenção foi que o presidente Rodolfo Landin comentou que procurou o atacante e já ofereceu uma proposta para a extensão do vencimento. Contudo, o mandatário fez ressalva de que talvez a oferta não atenda aos desejos do camisa 99. Olha o que o Landin falou ontem. É uma conversa que tivemos com ele há um bom tempo e que envolve duas coisas. O valor do contrato e o prazo deste contrato. Já procuramos o Gabriel e fizemos uma oferta para ele. Talvez essa oferta não atenda aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural será que, quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, poderá escolher para onde ir. Disse Rodolfo Landin, nesse podcast aí do João Guilherme. E o Landin completou. O Flamengo fez e faz isso com vários jogadores. Por exemplo, Diego Ribas, Diego Alves, chegaram ao final de seus contratos e renovaram por mais um tempo conosco. Foi oferecido um contrato e eles renovaram. Filipe Luiz também fez o mesmo. Ao final do contrato do Gabriel, podemos oferecer uma proposta que ele possa se interessar ou não. Fizemos isso com o Everton Ribeiro. Ele não se interessou e foi embora. Bom, essa declaração do Landin aqui sobre Gabigol, ele praticamente está lhe lavando as mãos. E a gente está cada vez mais próximo do fim de uma era. A era Gabigol no Flamengo. O Gabigol que chegou em 2019, pelo que o presidente disse aqui, já fez uma proposta de renovação que ele não gostou. Então, quer dizer, até que ponto um jogador que é considerado reserva, um jogador que não rende quando entra, não está rendendo nada, absolutamente nada. Um jogador que toma decisões erradas fora de campo, que se queimou com parte da torcida. Até que ponto esse jogador, ele pode bater na mesa e recusar uma oferta e fazer uma contraproposta. Quer dizer, ele tem que se enquadrar à proposta do clube, né? E o Landin disse aí que já fez essa proposta de renovação e que não foi aceita. Então, se chegar no final do ano e não tiver acordo, o próprio Landin já disse que o Gabigol será jogador livre e vai poder escolher onde jogar. Você concorda com o Landin ou não? Deixe aí nos comentários. E mais, o Cruzeiro está atento a tudo isso. Inclusive, essa declaração do Landin já chegou lá no Pedro Lourenço, né? Que é o dono da SAF, do Cruzeiro, que gosta muito do atacante e entende que o melhor momento para contratá-lo é agora. O Cruzeiro vai forte em busca da contratação do Gabigol. Se você me perguntar qual clube que está próximo de contratar o Gabigol, é muito difícil. Mas entre Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Grêmio, os clubes interessados na contratação do Gabigol, eu digo que o Cruzeiro está na frente. Por quê? O presidente lá, ele já tem um projeto. O presidente que eu digo, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ele já tem aí um projeto para o Gabigol. Salário astronômico, proposta milionária para ele, tempo de contrato, enfim. O que o Cruzeiro está fazendo é aguardando o julgamento dele no cais. A partir do momento que isso acontecer, sair o julgamento do Gabigol, o Gabigol for absolvido, for inocente, aí o Cruzeiro chega com tudo. Se esse julgamento acontecer antes do fechamento da janela, o Cruzeiro parte para contratar o Gabigol ainda neste mês de julho. Se o julgamento, que ainda não tem data para acontecer, for após a janela, aí o Cruzeiro vai deixar passar o tempo. Em dezembro, senta com o Gabigol e contrata ele de graça 0800. Muita coisa pode acontecer aí nessa situação, hein? Bom, eu volto ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão, novidade, Flamengo se reapresenta daqui a pouco e a atividade será aí para preparar o time para o jogo contra o Cruzeiro. Domingo, um jogo difícil, o Cruzeiro está na quinta posição do Campeonato Brasileiro, vem atuando bem, quer dizer, o Flamengo aí contra tudo e contra todos, com muitos desfalques, tem que esquecer já a derrota para o Juventude e entrar com tudo. Vai para cima deles, Mengo! Grande abraço, saudações, bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo, valeu!